O motorista cometeu cinco infrações no trecho de 10 quilômetros, dirigiu na contramão, fez duas ultrapassagens proibidas e duas ultrapassagens forçadas, obrigando os motoristas da pista contrária a irem para o acostamento. Quase R$ 9 mil de multa e 33 pontos na carteira. Livre do álcool, livre de rebite, a polícia fez uma vasculha geral do carro, acompanhou e filmou esse veículo durante quase 12, 15 minutos, e vendo esse cidadão forçar, ultrapassar e andar na contramão. Os flagrantes feitos pela Polícia Rodoviária Federal mostram a imprudência nesse feriadão. Só nos dois primeiros dias de operação já foram registradas 2.500 infrações. A ultrapassagem proibida, que a gente viu no vídeo, está entre as principais. Mas a infração campeã é o excesso de velocidade. Embriaguez ao volante foram 18, só na primeira parte do feriado. E é no fim que os números mais crescem. A preocupação maior aumenta a partir de amanhã, entre 14 e 22 horas, quando nós deveremos ter aí rodovias com movimento até 100% a mais do que o normal. Caso da 153, da 060, essas duas rodovias que são duplicadas, mas também preocupada com a questão do motorista imprudente. Dois acidentes graves aconteceram nas rodovias federais que cortam o estado. Um deles matou o motorista e uma menina de 10 anos na BR-020, em Formosa. O carro bateu em uma árvore após uma ultrapassagem. O outro acidente aconteceu na BR-060. A ambulância que vinha de Mineiros para Goiânia bateu na traseira de um caminhão. O motorista nada sofreu, mas os quatro passageiros ficaram feridos. Entre eles, o paciente que estava entubado depois de um AVC. A suspeita é de que o motorista tenha dormido. Ele não estava bêbado. Possivelmente sono. Você sair de Mineiros, vir até Goiânia, e por volta de uma hora da manhã, você bater na traseira de um carro, quando o próprio motorista declara que ele não viu o carro à sua frente. E nós checamos o caminhão. Observamos que esse caminhão estava com sistema de iluminação, traseiro ok. Então, possivelmente, pode ter sido um leve cochilo que provocou essa tragédia.